E aí, pessoal do Futebol Alimentado, eu, Fábio Castro, estou de volta aqui para a gente abrir um pouco o assunto Nations League, né? O UEFA Nations League, a Liga das Nações da Europa, está de volta nessa semana em seus gloriosos destaques, né? Os principais jogadores das grandes seleções aí disponíveis, Cristiano Ronaldo, Mbappé, alguns fora, daqui a pouco falo com vocês, antes vamos falar antes, claro, da rodada que se iniciou nessa quarta-feira, a vitória da Escócia sobre a Ucrânia por 3 a 0, um jogo que havia sido atrasado, né? Na verdade, adiado, né? Da segunda rodada, não aconteceu a época por conta daquela coisa do confronto das eliminatórias da Copa do Mundo, que já estavam atrasados nesse ano, né? É... não muito a falar, né? Talvez por escola, dois times muito pesados, né? Um jogo com pouquíssima velocidade, muito mais fechado, resolvido em bola parada praticamente, né? Os dois gols da Escócia saem de jogadas de escanteio, nem perdi meu tempo assistindo, então também não vou ter muito tempo para analisar aqui. Vamos lá para os destaques, né? Começando pela seleção alemã, a Alemanha está sem Neuer e Goretzka nos treinos do Hans Flick, afinal, Neuer e Goretzka testaram positivo para a Covid-19, não tem mais tempo de replacement, né? Não tem mais aquele tempo de reposição, de nova convocação, então o grupo deve ser esse mesmo aí. E caso haja alguma correção de convocação, provavelmente algum jogador local da Alemanha vai se disponibilizar para os treinamentos, e, claro, enfrentamento na semana contra a Hungria, sexta-feira, né? Já essa rodada da UEFA Nations League, aí a rodada Valência, a rodada que está em curso, que vai começar também para todas as outras seleções. Lembrando que, lógico, né? A UEFA Nations League, ela roda em categorias, né? São várias divisões. A Alemanha é uma das principais seleções, está lá na primeira prateleira, assim como a própria Inglaterra, que ganhou uniformes novos ontem, né? A Inglaterra está de camisa nova, camisa branca e camisa vermelha, novos vistos com os uniformes, já pensando, evidentemente, na Copa do Mundo. Outro fator importante e legal para falar também, conversar, é a polêmica na seleção francesa, e, evidentemente, o assunto é Mbappé, né? Mbappé tem sido corriqueiramente assunto nos tabloides franceses, em relação aos problemas que ele vem recorrentemente, né? Tendo aí, né? Anteriormente foi aquela questão toda com o Neymar, lá no Paris Saint-Germain e tudo mais. Agora é questão de patrocínio, né? Em relação a cotas do futebol francês e já está amadurecendo algumas ideias na cabeça que ele não tinha, por exemplo, há quatro anos atrás, quando foi campeão do mundo com a própria seleção na França, na Rússia, né? Agora ele é uma pessoa mais madura, então algumas coisas ele começa a falar e começa a protestar. O próprio discurso dele em relação à amizade com o Neymar foi um ponto forte, um sinal forte desse amadurecimento como pessoa, não só como atleta, mas como gente, né? Como ser humano. E também diagnosticando alguns problemas aí em relação ao lado financeiro, né? O aspecto financeiro dos atletas do futebol francês. Isso já está começando a expor um certo problema para todo mundo, né? Porque o próprio patrocinador do Paris Saint-Germain já está começando a criticar o próprio Mbappé, que o Mbappé não vai ter sossego quanto a essa postura. Porém, com todo esse desgaste mesmo, com todo esse desgaste, ele é figura certa nessa partida pela rodada da Liga das Nações diante da equipe da Áustria. É a seleção austríaca e o adversário da França nessa próxima, nessa primeira rodada da data FIFA. Já do outro lado, ele deve ter, evidentemente, a parceria com a do Dembélé. Dembélé está em alta. Dembélé, para muitos, muitos nem se lembram, né? Foi campeão com a França em 2018. A França é a atual detentora do título da Nations League. Dembélé deve ser peça importante e crucial também para essa rodada. O jogo contra a Áustria deve começar jogando junto com o Mbappé. Como vocês sabem, Bezema está fora. Bezema está lesionado. Ainda não tem prazo certo de retorno. Espera-se, né? Que pelo menos só a Copa do Mundo esteja disponível. O certo é que a França vai com esse desfalque forte. Por outro lado, pode ter alguns retornos importantes aí, como o próprio Griezmann. O Pogba também é ausente. Eu falei aqui anteriormente da seleção inglesa, mas é bom destacar, né? A Inglaterra também entra em campo. Refaz, né? A final da UEFA Euro 2020 diante da Itália, né? Naquela oportunidade, a Inglaterra foi a vice-campeã. Enfrenta a Itália novamente, dessa vez em território italiano. O momento é de afirmação. Evidentemente, todo mundo conta aí com bons resultados na Inglaterra até a Copa do Mundo. Um espírito de otimismo e muita confiança, inclusive, né? Essa semana já vi algumas pessoas falando, alguns ingleses comentando, de que realmente há uma grande expectativa em cima, em torno desse grupo montado pelo Southgate. Ainda sou um pouco receoso para falar do trabalho do Southgate, né? Em certas partes, né? Há lacunas. A seleção inglesa tem um jogador que é muito decisivo e inspirado. Pode ser importante, como é o caso do Kane. Esse jogo contra a Itália é um jogo referência, sem dúvida nenhuma. Apesar da Itália não estar na Copa do Mundo, é um jogo teste. Então, acho que a Inglaterra tem tudo aí para chegar bem pronta para esse confronto da Nations League. Já reunindo alguns jogadores que estão, nesse momento, em alta no futebol inglês, como é o caso do Phil Foden. Atualmente, titular do Manchester City, jogando de novo na Meijuca. É um jogador importante pela minha direita também, né? Faz boas transições. Um outro que, apesar do seu time estar mal, que é o caso do Sterling, né? Que agora está no Chelsea. Também é um jogador que espera confiança, enfim. Vamos ver, vamos aguardar esse confronto contra a seleção italiana, que, apesar dos pesares, também vem forte, né? Para essa partida. Tem ali o Jorginho, o Kim agora, o Moise Kim, é titular da equipe. Vamos ver como vai se comportar a Itália para esse confronto. A Itália já há cerca de um ano não conta com o Chiesa, né? Que, para muitos italianos, foi um problema, né? Um aspecto sério, importante, para a não classificação da Itália para a Copa do Mundo. Toda aquela revolta já passou. Agora, a Itália tem confronto pela Nations, onde ela é sim, por que não? Candidata ao título. E é isso, pessoal. Essa é a rodada de Nations League, aqui no Futebol Limitário. Você fica ligado. E a gente se vê na próxima. Valeu! E a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.